As pastilhas escolhidas foram em linha original, isso aí que são Tec, né, que é de reposição Yamaha, que são os códigos, bateria aí traseira, parzinho, né, que tá substituindo aqui por essas que parecem ser paralelas com alguma outra marca aí, né, de reposição no mercado, é, eu acabei pegando a moto recentemente e não sei como que tá de pastilha, não tá confiando muito no freio, já teve que tá até legal, mas eu trazendo que tava do meu agrado, então aí eu vou fazendo essa troca aí pra ver se melhora, não repara na moto porque é de uso, né, tá suja mesmo, quando na melhor hora a gente lava e depois eu vou dar uma mostrada geral na moto, que eu acabei não mostrando aqui, mostrar a minha, uma toquinha, que é uma Lander 20, 21, tá com uns 15.000 km agora, é segundo dono, motinha bem conservada, uns detalhezinhos de uso, mas no mais geral de mecânica tá tudo zero, moto muito boa, então vamos lá ao vídeo. Primeiramente soltar os parafusos pra soltar essa capa aqui, esse defletor, né, depois pra tá acessando a pinça aí, chave 8, bom, removida a capinha de proteção aqui ó, dois parafusos 8, né, você tira essa capa, aí vai ter acesso aqui a esses dois parafusos usarem, que a gente vai remover eles, pra depois poder sacar as duas pastilhas, vamos acompanhando bem de boa de fazer, tranquilinho, se não tiver muito tempo aqui, né, acho que sai fácil. Tem certa pressão, mas aqui ó, bem tranquilo, solto, os dois estão soltos já, estão soltos já, só conseguir puxar aqui ó, não precisa tirar fora né, mas se quiser aí fica a critério, as pastilhas estão soltos já, vou só pegar uma chavinha fenda aqui ó, e vim puxando a pastilha, aí ela já vai sacando, se quiser forçar um pouquinho o pistão, força um pouquinho pra dentro, uma já caiu, força, força pra fora, puxa a outra, aí vai mexendo conforme você ia achando a posição, vou furar mais um pouquinho pra ver né, ó aqui ó, sacou, uma pastilhinha na mão, olha aí, a pastilha tá nova, comendo por igual, era nova mesmo, só que é a marca, como eu falo, original, Max, comparado com a original mesmo ó, essa aqui tem uns frisinho ó, pra fazer a limpeza, diferente, comparando uma com a outra, original com certeza tem mais, tem mais material, pouca coisa a mais, mas tem, é porque tava usada né, então, é um pouquinho mais baixo, mas show, então, aqui extrai as duas, a outra tá até caidinha aqui já, só puxar, olha aí, na mão também, iguais as duas tá, então pra não ter erro, ó, ter dúvidas também, não tem lado, qualquer uma que colocar tá certo, só acertar aqui a posição, então vai ter uma dificuldade, que o êmbolo do pistão aqui vai tá, como que eu vou dizer, mais fechadinho né, porque a outra pastilha tava mais pra dentro, tava mais gasta, então, aqui vai ter que forçar um pouquinho pro êmbolos abrir e ter espaço, mas a imaginação aqui não tá legal, mas acho que deu pra vocês entenderem, eu vou abrir mais o êmbolo e continuar a montagem, coloquei um flash aqui pra mostrar melhor, ó, as duas pastilhas novas, com os pinos guias, uma dica legal aqui ó, na hora de encaixar essas pastilhas, entra com a ponta de dentro primeiro, sobe bem lá em cima, encaixa ela forçando, depois guia esse lado, aí vem com o parafuso de dentro primeiro, encaixa lá no parafuso, vai ver que se você colocar uma luz aqui, ou dependendo se estiver claro, você consegue enxergar o parafuso guia onde tem que encaixar, que ela encaixa bem aqui ó, esse taiozinho redondo aqui ó, encaixa certinho, aí depois sem novidade, encaixa aqui a frente, depois encaixa a traseira aí aperta, já, agora só vim montar aqui ó, proteçãozinha, acabamento, que é assim na verdade, ao contrário, só vim montar aqui, show, o freio traseiro tá pronto, aí só na hora de você andar, só fazer um teste antes, conferir como que tá tudo certinho, e não confiar nos primeiros momentos né, que pode ser nova, pra dar uma limpada, uma sentada, e depois só usar de boa. Pessoal, aqui a gente tá na dianteira agora, vocês vão ver dois em um, a pastilha tá ali no fundo, aí pra gente desmontar aqui, primeira coisa, solta esse parafusinho, que ele que guia as pastilhas, e é melhor soltar antes de soltar a pinça fora, que a pinça é nesse aqui, e nesse, chave 12, tá, solta esse parafusinho aqui, que é chave 8, vou até dar uma afrouxada aqui ó, opa, afrouxadinha, tira ele fora, é parecido com o traseiro lá, aqueles allen, só que esse daqui, ele é sextavado, a mesma rodadinha aqui, eles tira fora e tal, aí aqui eu já aproxei também ó, tira fora, tira fora, aí saca aqui tudo, sacando aqui a pastilha, cai, as pastilhas caíram, as pastilhas, opa, pastilhas teoricamente, boa ainda, não deforma, é, fez uns risquinhos diferentes, fogo pra focar aqui tá difícil, ó, ambas, tava freando legal na dianteira, essa pastilha um pouco melhor que a que tá na traseira, mas vamos comparar com a original, com a nova, né, a nova aqui, ó, tem esses frisos aqui, assim, parecidos, o desenho delas, né, só aqui, meu, uma tem muito mais material que a outra, ó, isso eu apoio aqui pra comparar, né, meu Deus, muita coisa, é mais fácil, né, bem diferente, ó, quase o dobro, não o dobro, né, mas bem mais, mas aí, a paradinha aqui, eu tenho que abrir o êmbolo, mesma coisa aqui, ó, tem que empurrar o êmbolo aqui, pra abrir mais, pra poder conseguir colocar as pastilhas novas, né, depois é o mesmo processo de montagem, ó, pessoal, aqui eu já abri, né, mas, a dica, ó, pra não pegar na pastilha, pra não durificar, deixa eu ver se tá pegando aqui, uma dica legal aqui, ó, pegar entre aqui, ó, e forçar, aí vai tá empurrando o pistão aqui, o pistão vai tá entrando, pra você ter mais espaço pra você encaixar no disco, em cima é a mesma coisa, você pega aqui, ó, força assim, cuidado pra não forçar o flexível lá, não quebrar, você força desse jeito aqui assim, ó, que aí a pastilha vai tá empurrando o pistão, aí tem uma área aqui, ó, pra você conseguir encaixar no disco, tá, aí aqui, depois de aberto, ajustar, né, ela, na posição que ela fique aberta ainda, continue aberta, pra poder fazer o encaixe no disco, vai encaixar perfeitamente, botar os parafusos de volta aqui, dá pra ficar com o suporte, a mãozona na frente, deixa eu virar aqui, ó, sem novidade, só, travar tudo agora, bombar o freio, pra tudo vir pro seu devido local, esquece de apertar aqui. E é isso, pronto, a pastilha de aterra trocada, agora só não esquecer de apertar o freio, vai tá diferente, vai tá estranho, baixo, dá umas bombadas fortes, agora já, opa, ó, nossa, muito bem melhor, muito bem melhor, ficou bem melhor, ou ficou muito melhor do que estava, ó, olha, ó, ó, o freio já bem aceso, bem em cima, aqui já sentou, não vai dar pra enxergar, né, direito, não dá pra ver alguma coisinha, bom, trampo finalizado, uma toquinha tá no jeito, já deu uma volta, é aquilo que eu falei, esperar sentar um pouco o freio, fiz perto que o freio não fica 100% no início, né, até dar uma limpada, tirar, acho que tipo uma cera, vamos dizer, resina, aí fica zero. Então, essa daí é uma toquinha, tudo original, praticamente tudo original, vou trazer aqui setinha de LED, também lancei luz na placa de LED também, aí tem LED nos dois lados, coloquei alerta nela, alerta no botão original mesmo, tem adaptações, é, a bolinha, retrovisor, não lembro agora, até esqueci se é, se é de XT, mas acho que, não sei se é de XT ou se é de BMW, eu achei de BMW esse aqui, ele vira, é um bem louco, a lente dele é azul também, ó, bacana, de dia fica muito show de olhar assim, quando bate sol ele dá uma quebrada boa, essa é uma toquinha, no mais é tudo original, tem, tem nenhuma outra modificação. É isso aí, se tiver alguma dúvida, só deixar nos comentários. Obrigado.